ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Duas pessoas morreram baleadas e outras sete ficaram feridas em tiroteio na feira do mutirão, na Zona Leste de Manaus. Balanço revela que em dois anos, 36 mil pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas no Estado. Flutuante furtado em Manacapuru é encontrado em Iranduba, todo desmontado. Motorista morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente da BR-319. Venezuelanos que moram em Manaus vão às urnas em plebiscito informal do país vizinho. E ainda as emoções da procissão em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. A Secretaria de Segurança divulgou hoje os números do tráfico no Estado e eles são impressionantes. 36 mil pessoas foram presas de janeiro de 2015 até junho deste ano envolvidas com o tráfico e mais de 30 toneladas foram apreendidas. Os dados divulgados hoje mostram que nos últimos dois anos foram mais de 33 mil prisões por tráfico de drogas. 30 toneladas de drogas apreendidas e a maioria maconha e cocaína. E o que foi positivo para a polícia causou um prejuízo enorme às facções criminosas. Essa quantidade que faz uma quantia direta de quase 200 milhões e uma quantia indireta, quando eu digo indireta, é que se a droga tivesse chegado no seu fim para distribuição a varejo, no varejo, ela geraria uma renda sem dúvida nenhuma por volta de meio bilhão de reais. Só este ano foram quase 4 mil prisões e 7 toneladas de drogas apreendidas até o mês passado. O reflexo disso foi o aumento de outros crimes, como assaltos, furtos, assassinatos e a violência pela disputa de territórios. A SSP atribui às frequentes mortes e tiroteios ocorridos aqui na capital a briga entre traficantes de drogas de uma mesma organização criminosa na disputa por pontos e pelo dinheiro do tráfico. É o efeito colateral da prisão de todas as lideranças da FDN. E aí ficou sem liderança aqui. As lideranças que estão hoje não estavam preparadas para assumir, não têm uma visão empresarial da sua atividade criminosa e se deixam levar por esse carrossel de violência. Ou seja, um atacando o outro e são da mesma facção. Só neste fim de semana foram registrados 16 assassinatos na capital. A maioria em áreas consideradas vermelhas, onde há disputa pelo controle do tráfico de drogas. Muitas delas ficam nas zonas norte e leste da capital. E o fim de semana foi violento. 16 pessoas foram assassinadas na capital. Na zona leste, duas morreram e sete ficaram feridas em um tiroteio na feira do mutirão. A feira abriu normalmente nessa segunda-feira. Ela fica nessa rua do mutirão. O tiroteio que começou aqui terminou na rua 1 do Amazonino Mendes. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os homens vieram para a feira do mutirão em sete carros diferentes. Eles entraram aqui no local e fizeram vários disparos, acertando sete pessoas. E mais duas foram mortas. Alguns feirantes lamentaram o que aconteceu e temem que volte a se repetir. Os mortos foram identificados como Janderson Silveira, de 25 anos, e Vitor Lucas da Silva, de 16 anos. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste. Vitor Lucas da Silva é irmão e primo dos adolescentes de 13 e 16 anos, que foram baleados durante o tiroteio. Os três jovens iam cortar o cabelo na feira do mutirão, quando foram atingidos. Saíram atirando, atirando, e aí eles atiraram nesse que morreu, no irmão dele, que está no hospital, e nesse outro, só que no filho da dona do salão, graças a Deus, o senhor livrou. Para a polícia, o tiroteio pode estar ligado a facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na área. Também não é descartada a ligação com a morte de Valdenilson Pereira Lima e o sobrinho dele, Clayson de Oliveira Pereira, executados a tiros na madrugada desse domingo, em frente a essa casa de shows, depois de uma discussão. Os casos são investigados. Homens das Forças Armadas, policiais, militares e civis fizeram uma varredura hoje na unidade prisional do Puraquequara. Eles encontraram armas, drogas, celulares e munições. A revista durou a manhã inteira e terminou às quatro da tarde. Mais de 700 homens, entre militares das Forças Armadas, polícias civil e militar, participaram. Depois de oito horas de revista, foram encontradas duas armas, munições, drogas, objetos, perfurantes, 17 celulares, carregadores, baterias e uma lista com nomes e valores, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas dentro do presídio. As quantidades foram bem menores. Lógico, tivemos a surpresa de duas armas de fogo. Isso sempre é preocupante, mas como nós dissemos, essas armas de fogo provavelmente já se encontravam ali, pelo local onde elas estavam e pela maneira como estavam condicionadas, elas já se encontravam ali há bastante tempo. O exército foi quem encontrou o revólver calibre .38 e a pistola .380 com a ajuda de detectores de metal. É possível localizar facas pequenas, estoques, armas, munição. Ele tem essa sensibilidade mesmo através de uma estrutura, por exemplo, de concreto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 27 internos foram indiciados por crimes de porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. O porte de arma foram sete pessoas que estavam dentro da cela onde foram encontradas as duas armas. E as substâncias entorpecentes também, é onde nas células que foram encontradas as prováveis substâncias entorpecentes, que não passaram ainda por análise para saber se é ou não entorpecente. A Secretaria de Segurança Pública acredita que os materiais tenham entrado no horário de visitas. E um foragido da Justiça que recrutava adolescentes para vender drogas foi preso hoje de manhã na Zona Leste de Manaus. Jean Messon Augusto da Silva foi preso sete meses depois de escapar do regime semiaberto do complexo penitenciário Anís Jobim. Mas ele foi preso hoje, denunciado por recrutar adolescentes no Grande Vitória para vender drogas na Zona Leste de Manaus. A população sequestava desse elemento que estaria traficando drogas na área e se utilizando de menores para isso lá na localidade. Checamos a denúncia, ela foi efetivada, o elemento realmente estava lá na casa da avó, tentou ainda se evadir, mas não teve jeito pelo elemento surpresa. O foragido foi preso em cumprimento a mandado de prisão por roubo e tentativa de homicídio. Ele foi levado dessa vez para o regime fechado do Compage na BR-174. Daqui a pouco o motorista morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-319. E ainda flutuante roubado em Manacapuru é encontrado em Iranduba, todo desmontado. Já, já. Inscreva-se no canal.